Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de sapapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de sapapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de sapapá O que é isso? O que é isso? Hoje canto o meu lamento Coração cansou primeiro E você não tem direito De calar a minha boca Vai se não me dói o peito Tuma dor que não é pouco Deixe até eu te ver o que deu Essa vida me diz demais de salvar Deixe até eu te ver o que deu Essa vida me diz demais de salvar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso Dessa vida Preciso demais de salvar Deixa, deixa eu dizer o que penso